Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim